Agora pra ver se eu acho alguma coisa pra comer, eu resolvi fazer um lanchinho pra caçar alguma coisa pra comer agora, pra um dia atrás, pra visitar aqui no Xangai. Oi pessoal, hoje é o sexto dia, hoje eu não tenho agenda oficial com nenhum fabricante, hoje é o dia que eu vou pegar um avião pra Xangai, que é onde vai ter a maior feira do nosso segmento aí, tá? Tô saindo agora pra ver se eu acho alguma coisa pra comer, e mais tarde eu tô indo pro aeroporto. Vou te falar, às vezes é uma felicidade, um lanchinho simples, mas é bom demais nesse momento. É pessoal, cheguei aqui no aeroporto, quase uma hora do hotel, o aeroporto é muito grande. Esse aqui é só um dos terminais. Já estamos aqui com a passagem pra Xangai, Pudong, aeroporto de Pudong, Xangai, que é meia hora eu embarco. Tô aqui já esperando pra embarcar, meu voo devido às condições climáticas tá atrasado uma hora e meia. Aí eu resolvi fazer um lanchinho no KFC, E aí eu descobri que é universal, tudo no aeroporto aqui na China é igual no Brasil, é tudo super faturado, é tudo o dobro do preço. Então isso não é uma exclusividade brasileira não, tá gente? Quando você estiver no aeroporto de Guarulhos, do Rio de Janeiro, e for beber aquele refrigerante super faturado, fique tranquilo. É assim em qualquer lugar do mundo, tá bom? Valeu, um abraço. Oi pessoal, com uma hora e meia de atraso embarquei daqui pra Xangai. Mais ou menos duas horas de voo, mas sem problema nenhum. Um pequeno atraso, o importante é que não foi cancelado o voo, senão ia dar um trabalhão. Um pouco estamos em Xangai, pessoal. Com quase duas horas de atraso, mas desembarquei em Xangai. Finalmente chegamos aqui em Xangai, onde vai ser o ponto mais alto da viagem, que é a visita à feira e ver todas as novidades aí que a gente pode trazer pro Brasil. Vou atualizando vocês aí, pessoal. Vou caçar alguma coisa pra comer agora, porque já são dez da noite, e devo chegar só no hotel na volta de onze e meia, meia-noite. Valeu! É pessoal, acabei de chegar aqui no hotel. Meio cansado, meia-noite. Hotel é top, alto padrão. Vamos lá. Amanhã de manhã já vamos partir pra feira. Atualizo aí vocês, pessoal. Até mais.